E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes FC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Botafogo para o clássico de amanhã contra o Fluminense, jogo importantíssimo para o Botafogo se manter na parte de cima do Campeonato Brasileiro, disputando aí a primeira colocação O Botafogo vem de uma grande vitória sobre o Corinthians lá na Neoquímica Arena E para esse jogo contra o Fluminense, conta com alguns desfalques importantes E nós vamos ver no vídeo de hoje como o Arthur Jorge deve escalar o time do Botafogo com esses desfalques que serão os substitutos Savarino não irá para o jogo, por conta da seleção e tudo mais E também o Botafogo tem o desfalque do Danilo Barbosa que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo Vamos ver como o Arthur Jorge deve encaixar o time do Botafogo sem essas peças Show? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você me motivar Trazer conteúdo todos os dias aqui no canal, não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo Em todos os grupos aí de Botafogo, de WhatsApp, é muito importante o seu compartilhamento E vai fazer sua aposta em Botafogo vs Fluminense amanhã, aposta aí pela PagBet No primeiro link do comentário fixado, na PagBet você recebe o que você ganha aposta Sem nenhuma complicação, você tem suporte humanizado 24 horas todos os dias E na PagBet você está pago, não tem erro, show? Você apostando aqui pelo meu link, você tem ainda mais sorte, bora para o vídeo Então galera, estamos aqui com a provável escalação do Botafogo para o clássico amanhã contra o Fluminense Jogo difícil, jogo complicado, qualquer clássico sempre é difícil Mas o Botafogo jogando dentro de casa, acredito que o Botafogo vai buscar se impor para cima do Fluminense O Botafogo amanhã terá o John no gol mais uma vez, goleiro que vem cada jogo que passa Adquirindo mais a confiança dos companheiros e do torcedor também O Botafogo terá na lateral direita o Damian Soares, jogador que se firmou bem com a camisa do Botafogo Jogador experiente, que está fazendo aí uma grande temporada 2024 Muito bom lateral direito do Damian Soares É claro que amanhã ele tem que ter bastante atenção O Fluminense ataca bastante pelas laterais Costuma povoar muitos jogadores do lado que está a bola Então o Damian Soares tem que ficar atento a triangulações do Fluminense amanhã Na zaga o Botafogo terá o Lucas Alter e o Bastos A zaga do Botafogo que vem se firmando como titular nessa temporada O Alter subiu seu nível de atuações O Bastos vem fazendo bons jogos, vem se destacando com a camisa do Botafogo Principalmente pela sua recuperação É um zagueiro de bastante imponência para cima dos adversários E também tem uma boa saída de bola, está ajudando ali na construção de jogo do Botafogo em vários momentos O Botafogo também deve ter na lateral esquerda Eu acredito que é a manutenção do Cuiabano no time titular Cuiabano fez um grande jogo contra o Corinthians Então é o momento de você dar sequência ao Cuiabano E aí você não tem nenhum porquê poupar o Cuiabano Até porque o Botafogo jogou contra o Corinthians já faz bastante tempo Então deu tempo de recuperar todos os jogadores fisicamente Eu não me surpreenderia também se ele entrasse com o Hugo no time titular Até porque ele vem fazendo bastante rodízio Um jogo joga o Hugo, outro jogo joga o Cuiabano Mas para esse jogo eu iria de Cuiabano Eu acho que o Cuiabano tem uma marcação mais equilibrada do que o Hugo E está subindo bem também no campo de ataque Mas aí vai dar a escolha individual do Arthur Jorge São dois laterais de um nível parecido Mas o Cuiabano ganha porque ele marca melhor do que o Hugo Os dois até atacam bem São bons jogadores ofensivamente Se equivalem mais defensivamente Eu acho que o Cuiabano mais jogador E aí você tem que tomar cuidado porque o Fluminense trabalha bastante por esse lado Esquerdo defensivo Sobe o lateral, sobe o ponta O Fluminense costuma trabalhar bastante nessa faixa de campo Então eu iria de Cuiabano para segurar um pouco mais O ímpeto também ofensivo do Fluminense É claro, você vai se impor ofensivamente Mas você não pode esquecer também de defender E aí, naturalmente, o substituto do Danilo Barbosa Suspensa pelo terceiro cartão amarelo É o Gregory Gregory é um jogador que quando entra não compromete Vem até de boas atuações, de bons jogos É um cara que tem um pouco menos de qualidade Refino técnico do que o Danilo Barbosa Mas é um jogador que marca muito É um jogador que também povoa bastante o meio de campo E tem bons passos Tem uma boa saída de bola Tem bons lançamentos Gosta do futebol do Gregory É assim como todo o elenco do Botafogo Ele vem crescendo e vem evoluindo De grau a degrau na temporada Quem deve formar a dupla de volantes é o Marlon Freitas E aí tem aquela questão de lei do erro Irmão, desde que eu acompanho o Marlon Freitas como jogador Desde os tempos dele de Atlético Goianiense O que esse cara gosta de marcar gol no Fluminense É sacanagem Vocês viram no Campeonato Carioca O Marlon Freitas gosta bastante de marcar contra o seu ex-clube E deve jogar, deve ser titular nesse jogo Formando a dupla de volantes do Botafogo Sempre falo com vocês O papel importantíssimo que tem o Marlon Freitas Para ajudar nas viradas de bola para o Cuiabano Para ajudar nas viradas de bola para o Damião Soares E para o Luiz Henrique Ele é um cara que trabalha muito bem Essa leitura no meio de campo Essas fatiadas Vê o Cuiabano passando Consegue encontrar o Cuiabano Vê o Luiz Henrique O Damião Soares passando Ele consegue encontrar o jogador aqui Esse é um dos pontos que eu mais gosto do Botafogo Quando tem o Marlon Freitas dentro de campo O Arthur Jorge com si O Arthur Jorge consegue extrair muito bem isso do Marlon Freitas Essas viradas de bola Essas fatiadas que ele consegue encontrar Na última linha aqui do adversário Muitas vezes o Botafogo atrai todo o time adversário para cá E aí passa o Damião Soares livre aqui do outro lado A mesma coisa com o Cuiabano Isso acontece direto nos jogos do Botafogo E aí você deve ter a manutenção do Tietchan Também no time titular O Tietchan é um cara que está fechando aqui a marcação Pelo lado esquerdo do campo Fechou bem contra o Corinthians Já fez também essa função contra o Vitória Então muitas vezes o Tietchan Vem aqui fazer a marcação no 4-4-2 E deixa o Botafogo mais forte da marcação Porque ele é um cara mais sólido É um volante né O cara atuando aqui pelo lado esquerdo do campo E na hora de atacar Ele dá esse corredor completamente para o Cuiabano Fazer as jogadas do Botafogo Beleza? E aí você tem aquela do plano de ataque do Botafogo O Júnior Santos Titular absoluto do time né Vai jogar e vai ser um inferno Para a defesa do Fluminense Marcar por toda a velocidade Por tudo o ímpeto Por toda a qualidade técnica O momento iluminado que ele vem vivendo Na ponta direita teremos o Luiz Henrique É mais um caso que pode rolar lei do ex Luiz Henrique vem crescendo seu futebol também Com a camisa do Botafogo Essa última semana inclusive ele deu a entrevista Foi um cara feliz no Botafogo Que vai permanecer até o final da temporada E calando as pessoas que falavam que ia sair no meio do ano para o Lyon Então o Luiz Henrique vai para esse jogo também O Botafogo tem um desfalque do Savarino Como eu falei para vocês E o desfalque do Danilo Barbosa E para o lugar do Savarino As opções que tem técnico Arthur Jorge São colocar o Tiquinho Soares como titular Você com o Tiquinho Soares ganha um pivô forte Um cara que também consegue encontrar a bola Para o ponta do Botafogo Ou seja o Luiz Henrique Consegue encontrar a bola também para ultrapassagens do Cuiabano E consegue encontrar o Junior Santos bem O Tiquinho Soares tem esse poder de articulação E você ganha mais peso na área Na hora de finalizar Na hora de cabecear Também com o Tiquinho Soares Um jogador muito decisivo Que quando tiver novamente com ritmo de jogo Com certeza vai encaixar bem nesse time do Botafogo E também tem a outra opção do Oscar Romero Que é um jogador mais móvel do que o Tiquinho Soares São essas opções que tem o Arthur Jorge Para substituir o Savarino Que vinha jogando basicamente como o segundo atacante No time do Botafogo De resto essa deve ser a escalação do Botafogo A única dúvida trata-se aqui de Tiquinho Ou Romero Eu acredito E eu acho que o Gregor vai jogar no lugar do Danilo Barbosa De resto essa a escalação do Botafogo Para essa partida Podemos ser que tenhamos o Eduardo relacionado Para esse jogo novamente Eu estou gravando esse vídeo meio dia e 48 Ainda não sou a lista de relacionados do Botafogo Mas pode ser que temos aí a novidade do Eduardo também Mas aí não acredito que ele já iniciaria o jogo como titular Mas comenta aí embaixo a opinião de vocês rapaziada Com qual escalação você iria para esse jogo contra o Fluminense Beleza? Eu fico nessa abração da fronteira Fui! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?